Um homem de 20 anos foi preso na noite de ontem, suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo no bairro Pedregal, em Campina Grande. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30. Gabriel Cirne tem todos os detalhes pra gente. Olá, Gabriel. Bom dia pra você. Isso mesmo. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando o Alplantão Campina. A nossa equipe está aqui no 2º Batalhão da Polícia Militar, em Campina Grande, pra trazer todos os detalhes desse caso, que ocorreu na noite de ontem, por volta de 11h30, no bairro Pedregal, aqui na Rainha da Borborema. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, um indivíduo de 20 anos de idade, que já tem reincidência no mundo do crime, acabou sendo preso por porte ilegal de arma de fogo, além também de suspeita de tráfico de drogas. Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição foi enviada até a localidade do bairro para fazer uma ronda ali na região, tendo em vista que moradores estavam reclamando que indivíduos estavam portando armas de fogo, estavam realizando tiros ali na localidade e acabaram intimidando esses moradores ali do bairro do Pedregal. A gente conversou mais cedo com o Tenente Jorge, que é o responsável pela Força Tática aqui do 2º Batalhão da Polícia Militar de Campina Grande, ele explicou todo o caso e também deu detalhes com relação ao trabalho da Polícia Militar durante esse último domingo período eleitoral. Os nossos policiais, na noite de ontem, que estavam em atividade de diligência no bairro do Pedregal, as equipes de Força Tática, juntamente com as equipes de supervisão e coordenação do policiamento, averiguando uma denúncia de tráfico de drogas naquela região, quando em dado momento, considerando a geografia do local, que impossibilitou o acesso das viaturas a algumas ruas daquele bairro, os nossos policiais realizaram uma incursão a pé e em dado momento encontraram um indivíduo que estava em determinado local e se constatou que ali funcionava um ponto de venda de entorpecentes. Ele reagiu à ação da polícia? Qual foi a ação dele? Não, não houve reação e sob a aposta desse indivíduo foi localizado a quantidade de quase meio quilo de maconha, 44 invólucros de cocaína já fracionados e prontos para comercialização, foi localizada ainda uma arma de fogo, duas balanças de precisão, material para um embalo e fracionamento de drogas também e a quantia de R$ 363,00 na localidade. Tenente, nesse final de semana tivemos um evento político aqui na cidade de Campina Grande e evidentemente a polícia não deixou de resguardar essa outra área que diz justamente essa questão de tráfico, de ocorrências normais que a gente tem aqui. Como é que foi na parte do 2º Batalhão da Polícia Militar? Houve um empenho da parte do policiamento do 2º Batalhão, na pessoa do comandante Major Moreira que coordenou pessoalmente essas atividades do policiamento. Os nossos policiais foram empregados nos colégios, foram empregados também nas comemorações em toda a área de Campina Grande e houve também no Parque do Povo as comemorações após a divulgação dos resultados do primeiro turno e graças a Deus nós não tivemos maiores registros de ocorrências com maiores repercussões na área do 2º Batalhão. No que se refere a essa outra área que a gente fala propriamente criminal, foi tranquila também? Sim, nós tivemos um final de semana, graças a Deus, bastante tranquilo. As agitações são dentro do esperado, em decorrência das manifestações políticas, as comemorações, mas nada que demandasse a Polícia Militar fora do normal. A PM já tem um planejamento para o 2º turno? Sim, inicia-se agora o planejamento do policiamento no 2º turno, tanto no que diz respeito ao serviço das guardas de UNAS nos colégios, bem como a atividade operacional da Polícia. Tudo isso já está em planejamento, sim. Está então as palavras do Tenente Jorge explicando toda essa situação realizada no bairro Pedregal e também no último domingo do trabalho da Polícia Militar. E a Polícia, nesse caso do bairro do Pedregal, acabou apreendendo cerca de 44 pinos com cocaína, dois tablets de maconha, totalizando 400 gramas, além de balanças de precisão, um tablet, uma espingarda de fabricação artesanal, dois galões com 20 litros de loló, além de R$ 363,00 em dinheiro. Esse indivíduo foi encaminhado para a central de polícia aqui de Campina Grande e agora vai ficar à disposição da Justiça. Volto com você.